Estou muito feliz com o projeto, com o Instituto, com tudo, estar podendo fazer algo por onde eu cresci, conviver com parte da minha vida, estar criando esse espaço para a família, para crianças, para pais, para todos, que possa servir de exemplo para todo mundo e que a gente possa ainda mais estar crescendo. Obrigado a todos. Mas eu acho que é o começo de um sonho, realmente. A gente no começo achava que o Instituto Neymar não poderia ser um instituto de aposentadoria, esperar ele parar de jogar futebol para depois a gente pensar em fazer alguma coisa. Como sempre, como ele sempre faz as coisas diferentes, nós também resolvemos fazer diferente. Como é o começo de carreira dele e também fazer com que o Instituto cresça com ele. Para que as coisas possam ser feitas, porque a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo e a gente vai tentar aprender com essa comunidade, com a Praia Grande. E levar o conhecimento que a gente tem, das parcerias que a gente tem, dos amigos que a gente tem para as famílias. É onde é nosso alvo, é atingir a família, atingir os avós, os pais, fazer o comprometimento dessas pessoas possam ajudar os seus filhos a seguirem os seus caminhos e fazerem as suas escolhas. Independente se elas forem certas ou erradas, mas que eles possam apoiar e juntos, ficarem juntos até o final. Porque eu acho que se a gente melhorar as nossas famílias, eu acho que nós vamos estar melhorando também a sociedade e um todo. O projeto, com o meu nome, é um sonho, como meu pai disse, não só para mim, mas para todos que estão perto de onde vai ser. Porque na minha época, onde eu morava não tinha, então é um lugar que crianças, adultos, vão poder frequentar. Eu acho que não tenho idade. A gente quer passar o máximo de informação possível a todos. Quanto mais informação você tem, você consegue tirar ideias, consegue ver a vida melhor. Então é o que a gente busca, é ajudar. Se o pessoal do seu garoto vai ser jogador de tibol, se ele vai ser do basquete, do vôlei, da natação, do futebol de salão, a gente vai tentar desenvolver e tentar detectar naquela criança qual vai ser o desenvolvimento dele. A gente vai ter que criar o campo espacial, a dinâmica, a esportiva, para que ele possa se desenvolver. A gente vai dando esse desenvolvimento para essa criança e com o tempo, as conversas e os questionamentos que nós vamos colocar dentro do Instituto, é o que vai fazer com que as famílias auxiliem a essa criança a se desenvolver da melhor maneira possível. Legenda Adriana Zanotto